Mas agora está na altura de nos falar com os Putz Grilla que editam hoje o seu primeiro álbum Aqui está o tema com Nine Miller, Papi Papi, Papi Papi chulo Papi Depois o banho paga um taxi Porque sabes que eu sou papi Tô com Gucci e Versace Sontati sabe quem que tá aqui Trofe, grubão, papi é rápido Como explica tipo Paki Fecho parques no seu party Putz acaba o after party Depois o banho paga um taxi Porque sabes que eu sou papi Papi, 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 papi Papi, 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 papi Papi, 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 papi Papi, 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 papi 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 Ei, calma que agora eu entrei Brá, estás a ver que o flow é great Pau Ela já bem com o seu crazy Uh, como acho um basuco great Uh, agora tão pouco eu tá no great Cus, depois ela tá no wait Uh, não pode esperar um date Não, depois disto até um date Tchau Recebo uma nova call Brrr, depois eu vou pegar a doll Papi, corpo com marcas do sol Tchuu Faz perder o meu control Wow Rapi, graça no meu col Col Faz saber que eu não sou mole Uh, uh Ficiado em muito de pó Tchuu Porque o ex dela era um troll Gucci, Viva, Sachi, Sachi Sabe quem que tá aqui Trofe, tumo, papi Rapi, rapi Esplica, tipo, paqui Deixo marcas, puto, pari Quando acabas, auto, pari Tu faz, tu vai, pago, caco Porque sabes que eu sou papi Uh Papi, 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 papi Papi, papi, papi Papi, papi, papi Papi, papi, papi Papi, papi Papi, papi, papi Papi, papi Papi, papi Porque sabes que eu sou papi Olha bem para o bigode Bem-vindos, putz grila Olá Já tô aqui com o vosso primeiro bebê O meu primeiro álbum foi pela rave Man, e agora supostamente vou ter de descodificar o que é que tem isto, não é? Ah, bravo, bravo Ok Ai, eu estou um bocado nervoso, não sei Estas coisas podem ter sempre partidas O quê? Ok 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 Favela rave Ok É uma pen Já tô a perceber que aqui dentro da pen veio o disco Ok Isto vai ficar aqui posado bonito Ai, calma aí Não vai ter nada que me vai assustar pois não Depende da perspectiva, não é? É isso Ok Fotos bonitas E aí, vocês sempre rezaram nas camisas Estão a perceber? Aliás, ainda hoje Ainda hoje Já está, o outfit Outfit Bam Ok Vamos continuar Ui Pinta Sabe a que eu chamo isto? Pinta Quem vos dera a vocês terem esta idade e estarem assim a bombar com este senhor? Já vamos saber quem é este senhor, eu quero mais saber E? Ok Quando em 2014 se juntaram para criar os Putz Grilla Não esperavam que 4 anos depois estivessem aqui Com mais de 11 milhões de views acumulados no Youtube Presença em festivais como o Mel Sudeste ou o Festival Village E colaborações icónicas como o Sentadinha, Gandassou Claro que sim, com o MC Zuka, o Squeezme, com o Virgul e o Supersquad O primeiro álbum de originais não podia fazer mais sentido Nice Olhem E aqui está Bela maneira de começarmos a falar deste Favela Rave O vosso primeiro bebê 4 anos depois Porque é que demoram tanto tempo para editar o disco? E já vamos falar porque é que vem em pen e não vem em CD Ah, ainda está aqui um autoclant assim Para mandar aquela pinta no computador Que eu também gosto de ter ali autoclant no computador Este é meu Nice, nice Malta, vamos então falar deste Favela Rave O vosso primeiro bebê Contem-nos tudo Queremos saber Tudo Então, o álbum vem numa pen Não sei se já tinha percebido Não, ainda não tinha percebido Eu sei que era uma edição especial só para nós Vem dentro de uma caixa que também é muito gira E pronto, é o nosso primeiro álbum Que é basicamente o culminar daquilo que nós temos vindo a fazer nos últimos 4 anos Tem temas novos Temas originais novos Temas originais novos São 11 temas novos Para vocês que têm 4 anos Ou seja, tem mais São 12 singles ou 3 singles que vocês já têm lançados Porquê que vocês sentiram essa necessidade agora de culminar tudo isso num álbum Se demoraram 4 anos a fazer? Eu acho que nós lançámos esses 13 singles Mas sentimos sempre que estavam assim um bocadinho Agora apetece-nos fazer isto Fazemos Agora apetece-nos fazer isto Fazemos E tentámos agora Arranjar a sonoridade do Putz Grilla E tentar criar um fio condutor à volta de todos os singles que nós tínhamos lançado E de tudo aquilo que nós representamos em palco E porquê que vêm em pen e não vêm num CD? Porque há muitos computadores hoje em dia que já não leem CD Isso é verdade Isso é verdade E mesmo nos carros também Há carros que já não vêm com leitores de CDs Já estão a começar a não ler pens também E USB Ah, portanto Damn, então foi mesmo uma opção vossa Vós pensaram Não, ok, agora Nós também já estamos mais à frente no tempo Já estamos a ver 1h45 O que é que este álbum diz de vocês enquanto artistas? Queres responder? Ou o Miguel Ou tu, Carla O que é que diz de vocês enquanto artistas? O que é que devemos esperar dos Putz Grilla aqui? Eu acho que dizes Tem a ver com os nossos gostos também um bocadinho pessoais E por isso esta mistura de músicas Nós sempre dissemos que era Putz Grilla Music Gang Bang Um Gang Bang de músicas Um Gang Bang de estilos E é um bocado isso Somos pessoas que também individualmente somos um bocado diferentes E cada um é como cada qual E gostamos de mostrar isso tudo E eu acho que é o juntar disso tudo Que deu isto Que deu o Putz Grilla Que deu o álbum Que deu tudo o que tem vindo a ser construído Desde há 4 anos para trás E fica difícil em alguns momentos Por exemplo Vocês são pessoas São as 4 pessoas diferentes Aliás eu já trabalhei com alguns de vocês São pessoas que têm ideias muito próprias E com muita força de vontade Às vezes em estúdio não é complicado Ter pessoas assim com convicções tão fortes Pode ser Mas às vezes também é bom Porque também ajuda Do género Estão a rir 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 Estas músicas têm este estilo E depois um de nós Lembra-se de outro completamente diferente E daí surge uma nova ideia E se calhar isso também ajuda Às vezes não ajuda Como é óbvio Em todo lado vocês também sabem como é que acontece E agora vem aí uma tour nacional Com paragens em grandes palcos O que é que vocês têm preparados? Eu já vi vários concertos vossos Há muito fogo É uma loucura Eu sou assim um bocadinho naturalmente Sou uma pessoa bastante enérgica Nice Eu acho que é uma característica minha E depois vocês tipo De um momento para o outro já estão mesmo Bum 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 E tu pensas Ok agora vai acalmar Não não calma Não calma Não calma Como é que são os ensaios desta nova tour? Como é que têm sido os ensaios? Como é que vocês estão a preparar a cena? Isso também é um autêntico gangbang e uma rave Vocês praticamente estão a fazer uma festa Não é? Sim é impossível ensaiarmos sem fazer muito E torna-se complicado também por causa disso Que às vezes queremos estar a fazer festa E depois olhamos e só temos lá os quatro Nossa amor Não está aqui ninguém Bora Ups não está aqui ninguém É uma sala de ensaios vazias Só que o pôs Parece que estamos amigos Ah Você não tens Você não tens Só temos nós Só tenho eles os dois E eles de vez em quando De vez em quando De vez em quando Isso também é bom Isso também é bom Já estou a perceber mais ou menos Que é um bocado isto Usar uns com os outros É faz parte E é o mais isto É esse sentido de família Que depois de tempo também se sente É quando se está a ver um concerto próximo Eu digo como ao que sabe Eu também já vi concertos deles E é sempre uma loucura E vocês a mim deixam-me sempre aquela pergunta Como é que é possível Conseguir imaginar um concerto daqueles? Ou seja Porque resulta tão bem E as pessoas É sempre uma loucura Eu estive com vocês a última vez Foi no Algarve Se não me engano E estava toda a gente Lá mesmo em cima Como o Congui estava a dizer Como o Congui estava agora Ao salto Toda a gente assim Vocês conseguem prever isso? Ou é um bocadinho por tentativa e erro? É um dom natural? Existe algum de vocês que tenha mais jeito? Eu acho que é Nós também estamos em festa As pessoas estão em festa Mas nós também estamos em festa É como se não Nós estamos só na parte de cima Só estamos no palco Porque de resto estamos em festa Então eu acho que isso As pessoas acabam por sentir Exatamente o que nós sentimos que é Estamos todos em festa Eu acho que é uma família Bora lá Acho que é um bocado essa atitude Nós entramos em palco Se nós não estivermos divertidos Se nós não contagiarmos Não acontece nada Nós temos que entrar E contagiar as pessoas Às vezes O que acontece É Entramos E existem aqueles 5 minutos Que as pessoas estão a estranhar Estão a tentar perceber o que é As pessoas estranham Estranham Mas depois entranham E começam Ok, let's go E começam a divertir Eu acho que as pessoas Acima de tudo percebem Que nós Não Baixamos a faixa Que é Nós entramos assim E é para acabar E as pessoas pensam O que é que se está a passar? Eu não vou O que é que são estes mambucos? Nós continuamos naquela loucura Chega uma certa altura Que eles dizem Ok, vamos também Vamos por esse caminho Com vocês Não há outra hipótese Vamos por aí Mas em relação à preparação É também pôr-nos no lugar O que é que eu gostava de ouvir Enquanto ouvires O que é que eu gostava de sentir Se estivesse ali daquela área Ok, então vamos construir isto Dessa maneira Isso é que também Começamos também a subir E acaba No que nós achamos Ser o máximo do espetáculo Eu me parei e disse Carla, manda o bolo Eu não queria lançar o bolo Eu não queria lançar o bolo É o meu bolo Eu pensei Por que é que eu vou lançar o bolo às pessoas? Este bolo é meu Eu quero comer isto Eu quero comer isto E foi aquele momento do género Ok, eles chantam-me malucos como nós Mas o bolo era meu Memozinho A Carla ainda não superou isso A vossa dizia Estou-me a dever um bolo Não, eu quero dramatizado Eu quero um bolo Muito bom Quero um bolo E então essa festa toda Está presente neste Favela Rave Onde é que a malta pode comprar Esta caixa bué da Linda Que vem com uma pen com o vosso disco? Nós vamos fazer uma venda exclusiva Já fizeste a coisa que nós íamos Surpresa, é surpresa Conte, eu quero mais saber Para além de estar disponível nas plataformas digitais No Spotify, no YouTube, etc Nós vamos fazer uma venda exclusiva Nas nossas redes sociais Mesmo só para os fãs Mesmo a sério Ah, bem, boa E agora? Eu quero bem perceber Há aqui um conceito qualquer Na parte de trás Desta caixa Isto é um debate que nós temos Que é Como é que uma pessoa Que está a ver A caixa Depois Vai para a parte de trás Queres ver a parte de trás? O que é que fazes? Ok, então, espera aí Isto está assim, não é? Sim Eu quero ver Não Não Assim Eu não faço O quê? Estás a ver a parte da frente Vês a de lado E vês a de trás Eu não faço isso Isto foi o que eu fiz Naturalmente Quando me fizeram isto Principalmente eu fiz isto Agora já estão influenciados Agora já não foi Agora já não foi Eu faço assim Claro Toda a gente faz assim Eu faço assim Ok Então pronto Seguir as setas Colocar assim uma seta para baixo Seguir as setas Seguir as setas Já Muito obrigado por terem vindo Putseril A Favela de Caio Está épico E pá, continuei a arrasar pelo país E pelo mundo É isso Obrigado Obrigado Claro que nos temos Obrigado 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 Obrigado.